Confissões de um estadista O empoderamento O processo de empoderamento dos angolanos diria que sempre esteve mais associado à pressão internacional, porque havia necessidade de apresentarmos resultados positivos sobre o crescimento social e económico. Então houve a necessidade de se começar a criar projetos na saúde, na educação, na construção de infraestruturas e na melhoria do saneamento básico, que se ia deteriorando ano após ano, criando o agravamento de doenças endémicas como o paludismo, cólera e diarreia. Nós, enquanto Estado, recebemos muitos apoios internacionais e para não vermos esses apoios cancelados foi-se criando pequenos núcleos ou zonas para serem desenvolvidos projetos, mas tudo passava por mim e pelos camaradas que me assistiam. Posteriormente, remetiam-se aos respectivos ministérios que davam o seguimento em função das verbas disponíveis. O Ministério do Planeamento era o nosso aliado, pois parte destes processos eram remetidos para esse ministério para aprovação e daí para os restantes. A ideia de reconstrução do país surge também porque se pretendia vender ao mundo a ideia de que, apesar de termos estado em guerra, havia sinais fortes de crescimento social e económico para justificar alguns financiamentos que recebíamos mesmo antes de terminar a guerra, pela via de algumas ONG e do Banco Mundial. O que falhou, na verdade, neste processo todo, foi um erro crasso de minha parte, em não ter permitido que a Justiça fizesse o seu trabalho, porque o desvio do dinheiro proveniente de financiamentos não eram aplicados corretamente, porque eu, enquanto chefe de Estado, permiti que muitos dos meus camaradas enriquecessem, no fundo como forma de lhes comprar a lealdade.